Foi uma grande honra várias bandas gravarem as músicas do Surface, homenagem à banda, enquanto a gente está podendo ver e curtir. Cada versão ficou uma melhor que a outra. Também a convivência com as bandas foi muito legal, a gente conheceu melhor um ao outro, e foi uma coisa bem interessante. Valeu o projeto, porque com tantas dificuldades a gente conseguiu realizar e mostrar um pouco da história que a gente fez. Primeiramente, queria agradecer ao Gressan pelo estúdio e a paciência do pessoal da banda e parabenizar o pessoal que participaram, as outras bandas, que regravaram as músicas do Surface e que ficou um excelente trabalho. E o Marildo também. Eu também queria agradecer por poder participar da banda, do projeto. Eu sempre gostei muito desse estilo de música, então estou muito feliz de participar da Surface, uma banda de rock, autoral, com toda a história que ela tem, então estou muito feliz de participar da banda e do projeto. Gratidão. Também gostaria de deixar claro a minha gratidão por fazer parte dessa banda, o Surface é super especial. E agradecer ao Gressan pelo estúdio, a todos os envolvidos no projeto e parabenizar mais uma vez todas as bandas que participaram. É isso aí. Obrigado.